Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem De repente mudou tudo. Já não se vai para a escola como antes, já não se fazem festas de anos nem jogos de futebol entre os amigos, já não se pode convidar amigos para ir lá dormir lá à casa, as rotinas, as prioridades, tudo mudou na vida das nossas crianças. Agora têm de ficar confinadas com os adultos e sentem tudo com maior intensidade, muitas vezes sem darmos por isso. Sentem as diferenças na rotina habitual, as alterações nos adultos à sua volta e absorvem as suas preocupações, os momentos de tensão e de stress. Está em risco a saúde mental das nossas crianças por causa da Covid-19? Os efeitos pós-Covid Hoje queremos falar de como a pandemia já afetou, ou pode vir a afetar, o desenvolvimento emocional e intelectual dos nossos filhos mais pequenos. Não é um tema fácil nem suscetível de especulações fáceis e lugares comuns. Por isso convidámos o Dr. Fernando Santos, pedo-psiquiatra, coordenador do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital da Luz de Lisboa, para nos ajudar a perceber melhor o que vai na cabeça e no coração das nossas crianças. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço terem tido a lembrança de pensar nas crianças e nos jovens, que neste contexto que estamos a atravessar, são efetivamente algo de importante a pensar. Fernando, Devemos ficar preocupados como pais com tudo isto que está a acontecer, crianças sem ir à escola durante meses, famílias fechadas em casa, miúdos agarrados permanentemente aos computadores, aos tablets, aos telemóveis, que adultos vão ser estes meninos da pandemia? Podemos começar por aqui? Sim. Acho que é um bom princípio, não é? Ainda estamos um bocadinho todos no olho do furacão, portanto as coisas ainda estão a acontecer, mas o que é verdade, e aquilo que não temos dúvidas, é que há uma série de etapas que não estão a acontecer, justamente porque estamos todos condicionados por uma situação que é imprevista. Esta questão da imprevisibilidade é muito importante num sintoma ou numa queixa que tem sido a mais comum, que é a ansiedade. Aquilo que é comum aos ansiosos todos do mundo é o medo da imprevisibilidade, e nós estamos efetivamente numa bolha de imprevisibilidade. Algumas atitudes, coisas que têm acontecido, traduzem isto, a ansiedade. Mas hoje a própria convivência diária da família é uma coisa diferente do que era antes. Está toda a gente a... Os pais estão a trabalhar em casa, a escola está em casa, os momentos de pausa e de lazer são em casa. Como é que as crianças estão a interpretar estas novas realidades? Não é necessariamente fácil para as crianças e para os adolescentes e também para os pais. E aqui podemos pensar em vários níveis, várias etapas, várias fases. Porque numa fase inicial havia aquela questão, parecia... As pessoas prepararam-se os miúdos, sobretudo, não vão haver aulas, podemos dormir, podemos ter horários diferentes, temos aqui o computador à mesa, estamos no nosso sítio. E isso foi visto quase como uma benesse, uma mais-valia. E até podemos dizer que nessa fase inicial também há algumas famílias, ou em grande parte das famílias, porque isso até funcionou, pode ter funcionado como uma mais-valia. Os pais e os filhos, infelizmente, pela nossa sociedade, vamos chamar imperativa, não estão tão habituados a estar juntos. E, portanto, existiram dinâmicas que se formaram, algumas coisas que se criaram, e que isso até pode ter trazido alguns ganhos, digamos assim, na dinâmica familiar. Para alguns miúdos que tenham, vamos chamar constrangimentos na interação, até foi assim uma coisa, quase uma benção. Agora fico em casa, não tenho que interagir, posso fazer só aquilo que eu quiser, posso fazer... Posso estar na minha zona de conforto, na minha bolha. É mais complicado, nos casos dos miúdos que têm algum tipo de patologia mental, algum tipo de dificuldade de desenvolvimento, que têm necessidades de rotina, que já tenham intervenções em curso, e para esses foi muito difícil. Foi muito difícil a alteração dos seus no dia-a-dia, as restrições, o não poder fazer, o não poder sair, etc. E criou situações, efetivamente, mais complicadas. Depois, aquilo que era para durar uns dias, pelo menos a primeira fantasia era esta, isto vai acabar. Ia tudo durar pouco tempo. Exatamente. E depois aquilo começou a demorar, e a demorar cada vez mais tempo. Tivemos aquela reabertura em maio, isto na primeira volta, e as pessoas começaram a ficar um bocado visobrantes, quase com euforia, e aquelas coisas dos não cumprimentos, as coisas que não fizeram bem, etc. Começaram a acontecer porque as pessoas estavam, digamos assim, fartas. E muitas vezes o pretexto foram os miúdos estarem fechados há muito tempo em casa. E depois começa, à medida que vamos avançando, e neste segundo confinamento aparece um sentimento de uma grande impotência, porque parece que as coisas nunca mais vão acabar, isto nunca mais vai voltar à norma. Mas, Fernando, diga-me uma coisa. Esta ideia de a própria vivência familiar, a própria ideia de vida em família, vai necessariamente mudar o mindset dos miúdos? Vão olhar para o que é que é a família de outra maneira daqui para frente? Vão olhar de quando as coisas correm bem, e enquanto as coisas correm bem, mas depois temos que ver que na vida real, além da possibilidade de estar, dizer, podemos fazer bolos e podemos fazer brincadeiras com os nossos filhos, depois temos que ajudar na telescola, ao mesmo tempo que estamos na reunião do hospital, ao mesmo tempo que estamos a não sei o quê, e às tantas está toda a gente muito tensa, toda a gente muito com vontade de sair, de ir fazer coisas, de apanhar ar. Portanto, é verdade que condicionou coisas positivas e coisas agradáveis, mas depois também a perda das rotinas e a perda das referências pode potencialmente tornar-se complicado. Claro, obviamente isto não é a norma, não acontece em todas as casas, mas acontece mais vezes do que seria necessário. Há outro fator que também pode ser indiciador de alguma preocupação para o futuro do que vão ser estes meninos, que é o tema da relação com o tablet, com o computador, que já era uma tendência, enfim, que era uma coisa que se impunha bastante, mas que agora com esta situação anormal ganhou uma nova importância, não é? Hoje faz-se tudo através do tablet ou do computador. Justamente, ganhou uma nova dimensão e, portanto... Estes meninos vão ser adultos agarrados a isto, mais ainda, incapazes de comunicar socialmente. Justamente, vamos esperar que não. É certo que o paradigma mudou e tem vindo a mudar, mesmo antes da pandemia, as redes sociais, a utilização dos meios eletrónicos, etc., tem vindo a mudar. Mas, até a determinada altura, estivemos sempre muito focados na contenção, justamente porque vamos tendo notícia do prejuízo que pode ter ao nível da interação, mas também ao nível oftalmológico, ao nível do funcionamento do cérebro, mas muito, muito à questão da interação. Exato. E, portanto, tínhamos o padrão de tira, não ponhas, não uses, fecha. Usas horas a horas. Exatamente, e depois pais que iam para o trabalho com os comandos, ou com o Modem, ou qualquer coisa. E, de um momento para o outro, esse passou a ser um nosso parceiro, porque as coisas da escola passaram a vir por aí, e, portanto, o argumento, eu estou a estudar, eu não estou a ver vídeos, não sei de quê, estou a estudar. E também foi, sobretudo no pico do confinamento, foi uma forma de manter o relacionamento com o fora de casa e com os colegas, não é? E, portanto, agora temos esta espécie de balança, em que temos que pesar o que é mais importante, não é? Mas é óbvio que, por mais importante que seja e mais útil que sejam todos estes aparelhos e estas questões, o importante é a relação entre as pessoas. Pois é, eu ia lhe perguntar o que é que eles ganham e o que é que perdem com esta intensidade maior na relação via computador, via tablet. Esta fase da infância e da adolescência, em termos do desenvolvimento, vamos chamar assim, é a fase da consolidação das relações, dos relacionamentos entre as pessoas. E, para isso, precisamos, efetivamente, do olhar, precisamos da interpretação, dos gestos, das expressões faciais. E não chegam os irmãos, se bem que há muitas famílias onde não há irmãos. Não chegam os irmãos, não é? Porque, senão, nós vivíamos, e agora aqui a fantasia de uma coisa, em túneis de acrílico, só com a nossa família, as coisas funcionavam. E na vida real isso não funciona, sim. Mas, e como é que, da sua experiência, enfim, na sua consulta, etc., como é que eles têm mostrado a manifestação das suas emoções, enfim, das suas ansiedades, que eu imagino que tenham, como referiu, tenham, sejam maiores. Como é que isso está a revelar neste novo contexto? Sim. Uma das coisas que tem acontecido muito, e que tem aparecido em consulta, são justamente as questões ligadas à ansiedade, à perturbação do humor e ao medo. Voltamos outra vez à questão do imprevisto. Não nos podemos esquecer que, durante a fase, no primeiro confinamento, toda a informação, toda a mensagem que nós passamos aos nossos filhos mais novos e mais velhos foi temos que estar em casa, não podemos fazer, não podemos contactar, é perigoso... Distância social... Tudo. E depois, passou o maio, passou o verão, e com algumas férias, ou com alguns jogos de bolo, ou com algumas questões, e depois chega setembro, pronto, agora vamos para a escola. Tudo é da corda aos sapatos, vamos para a escola, só que é diferente, porque vamos de máscara, temos que brincar só aqui numa zona, não podemos contactar, não podemos abraçar, não podemos correr uns com os outros. Não podemos trocar brinquedos. Não podemos trocar brinquedos, é preciso estar constantemente a lavar e a desinfetar. Um alerta permanente, viver em alerta permanente. Exatamente. E depois, o alerta permanente na escola, e o alerta permanente, ou o receio, porque tem avó, porque tem o pai, porque tem a mãe, que também manda uma outra doença e, portanto, não pode sair de casa. E as crianças manifestam esses medos. Manifestam esses medos. E por isso também ter aumentado muitas características de ansiedade relacionadas com a escola e com a frequência da escola. Com o ir à escola. Portanto, os quadros, os recusos escolar aumentaram muito. Da fobia das pessoas, de estar em determinados contextos, aumentaram muito. Porque, efetivamente, foi sinalizado como uma ameaça à televisão, todos os dias, aquelas coisas. Nós dizemos aos filhos, depois as normas da DGT, que temos que as seguir e etc. Mas depois, para uma criança, é muito difícil sugerir esta aparente contradição. Como é que eu faço não fazendo? Como é que eu posso estar não estando? Eu já lhe pergunto, já lhe peço conselhos para os pais que nos estão a ouvir. Mas queria antes perguntar-lhe a que sinais é que nós, como pais, devemos estar alerta. É assim. A questão é que, se formos positivos, não é? A maior parte das crianças e dos adolescentes vão ultrapassar esta situação sem nenhum contexto dramático, sem haver coisas catastróficas, não é? E é natural que, com esta conversa toda dos riscos e dos números, as pessoas e as crianças também ficam mais ansiosas, mas dentro de uma ansiedade quase normativa. Portanto, a ansiedade por si só não é um problema. É um problema quando nos limita e nos prende. E, portanto, existem algumas coisas que devemos ter em atenção, sobretudo quando existem fatores de risco. Quais é que são fatores de risco? Se houver já uma patologia emocional ou do desenvolvimento, se houver experiências traumáticas ou situações de abuso, falou-se muito e fala-se muito que esta questão de mais pessoas no mesmo sítio, ao mesmo tempo, potencia, eventualmente, estas questões. As instabilidades familiares, o facto de ter falecido alguém da família e vamos ouvindo histórias, assim, dramáticas, de não se poder ir ao funeral, de assistir ao funeral do carro ou longe para tentar perceber. E, portanto, estes fatores de risco condicionam aqui alguma sensação. Depois temos que pensar que, consoante as idades, consoante a fase da vida, as queixas e os sinais de alerta também vão diminuir. Nos medos mais pequenos, a idade pré-escolar, são, sobretudo, os comportamentos regressivos, voltar a fazer xixi na cama, a chupeta, ter ansiedade de separação dos pais, a diminuição do apetite, os medos que são normativos do escuro e etc., estarem muito exacerbados, e a tendência ao isolamento. Nos medos mais velhos da idade escolar, já vamos para a irritabilidade, agressividade, manifestações de insegurança, os pesadelos em que morrem pessoas e etc. E as dificuldades de concentração é outra queixa que tem havido muito agora com a diminuição do interesse. Mesmo alunos que, habitualmente, têm um bom rendimento, estão, este ano, sobretudo, numa postura de desistência. Nos adolescentes, aquilo que temos já é mais próximo das sintomatologias dos adultos, com irritabilidade, agressividade, comportamentos de risco, alguma intolerância à frustração, mas também queixas físicas, as dores, as dores de cabeça, as dores de barriga, coisas deste tipo. Mas é uma lista quase assustadora, não é? Assustadora. Que conselhos é que podemos partilhar com os pais que nos dão a dizer? É, além de ser, e muito importante, porque as pessoas também ficaram com o troceio, que é o receio de pedir ajuda, de ir ao hospital. Temos pessoas que pedem, não, vamos fazer videoconsulta, ou vamos fazer teleconsulta, no Beatriz Anjos também isto acontece. E, portanto, é preciso que as pessoas percebam que os serviços também se prepararam para estas situações, e, portanto, estão disponíveis para isto. O que é que os pais podem fazer em casa? Podem fazer coisas quase, que podemos considerar básicas, mas que acabamos por nos esquecer, porque os pais também estão nas suas, também estão nas suas dificuldades. Claro. A pressão do teletrabalho, as reuniões, toda a gente quase, invariavelmente, tem dito que no teletrabalho trabalham mais do que quando estão no... É verdade, é verdade. Quando estão no trabalho. E, portanto, é muito importante criar rotinas, rotinas de sono, a alimentação, o comer em família, a prática do exercício físico, criar rotinas em conjunto, são coisas que, de tão básicas, as pessoas às vezes esquecem. Mas vem sempre outra vez aquela questão da previsibilidade e imprevisibilidade, a previsibilidade da segurança. Exatamente. Há aqui outra questão, que é os bebés nascidos durante a pandemia. E nós achamos que são bebés, não lhes vai acontecer nada, não é? Mas, na verdade, os pais viveram com... e vivem com estes bebés recém-nascidos, provavelmente, de uma maneira diferente, até emocionalmente, do que em situação normal. É de esperar que estes bebés sejam crianças ou adultos diferentes, por terem nascido nesta altura. Vamos esperar que não, se pensarmos que potencialmente poderão haver alterações da relação precoce, que é uma fase muito importante na evolução das crianças, isso pode ser verdade, mas não é efetivamente a norma, e as crianças têm uma capacidade e uma plasticidade muito importante, dependendo muito da forma como o adulto de referência, neste caso os pais, o pai, a mãe, os cuidadores, gerem a situação. Eu queria só voltar aos conselhos aos pais, para lhe fazer só mais uma pergunta. Esta ideia de criar rotinas, de fazer o almoço em família, organizar, enfim, atividades, exercício, não é algo que seja completamente normal na vida, uma vida sem pandemia, ou seja, provavelmente os pais, ao fim de semana, têm um bocadinho para irem andar de bicicleta para o jardim com os miúdos, mas agora fazer isso todos os dias também não é uma vida normal de uma família. Também não é uma vida normal, mas como estamos todos, as famílias que estão em casa, têm rotinas, não é? Mesmo as pessoas que estão lá nas reuniões, etc., quando param, vão comer, portanto, não temos que transformar isto numa outra rigidez, num contexto obsessivo, mas é preciso dar linhas orientadoras, e quando falo dos pais, falo também dos cuidadores, dos professores, apesar da telescola, que tem o outro, o outro infinito de problemas, independentemente da grande mais-valia que é poder ter a telescola e poder ter as reuniões e as aulas por Zoom, existem depois outras questões que podem ser mais complicadas para alguns miúdos. Eu sei que estamos todos ainda a viver isto, e o Fernando, como especialista nesta área, está igualmente com os seus doentes a viver esta realidade nova também. que expectativa é que a gente pode ter do que vai acontecer ou do que serão estas pessoas todas, sobretudo as nossas crianças, daqui a 5, 10 anos, vamos ter... Já mudámos coisas definitivamente na nossa vida, eles vão ser miúdos diferentes do que nós fomos, por causa disto? Também por causa disto, não é? E vão ser mais ansiosos do que nós somos. Eventualmente poderão não estar tão seguros ou terem maiores manifestações ou mais frequentemente manifestações de insegurança, mas depois, aí a família vai depois jogar um papel muito importante, dando os tais marcos e a estabilidade e a tal previsibilidade que é muito importante na vida das crianças. Muito bem. O futuro é das crianças e hoje temos de olhar por elas como nunca imaginámos ser preciso. O risco dos tempos modernos para o desenvolvimento emocional e psíquico dos mais novos cresceu incomensuravelmente com a pandemia e isso deve obrigar-nos a ser adultos, pais, professores mais atentos e mais cuidadosos. Fernando, obrigada por tudo aquilo que partilhou connosco. Ficou com certeza ainda muito por dizer, por isso quero convidá-lo desde já para voltar a este podcast do Hospital da Luz. Seguramente e com notícias, com boas notícias, eu sou otimista por natureza e eu acho que as coisas vão correr bem e vamos ser todos capazes, temos sido capazes como pessoas, como estrutura, como técnicos de gerir a situação e vamos com certeza ultrapassar. Com melhores ferramentas para enfrentar o futuro. Muito bem. Enquanto a SIC está desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve. Até lá, aproveito para seguir todos os nossos podcasts onde os nossos especialistas falam do que sabem. O Hospital da Luz está em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Contamos consigo. e o o Legenda Adriana Zanotto